A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal a investigação de supostas fraudes em compras de kit de robótica em escolas de Alagoas, após se deparar com anotações de uma série de pagamentos e uma referência a Arthur. Os documentos foram apreendidos durante uma operação de busca e apreensão realizada no dia 1º de junho, em endereços ligados a Luciano Cavalcante, ex-assessor do presidente da Câmara e um motorista. O cerco contra o presidente da Câmara parece se fechar e uma nova movimentação ou uma nova possibilidade de eventual posicionamento e conduta dele não republicana também voltam a circular na baila, na pista. Até aqui, Arthur Lira está negando eventuais irregularidades e o STF está recebendo esse material da Polícia Federal. Do ponto de vista político, o que isso significa e quais implicações traz para o presidente da Câmara, que sabemos tem a agenda da governabilidade debaixo do braço? Bom dia para você, Cris. Bom dia, Léo. Olha, eu não acho que vá acarretar no cenário de curto prazo nenhum tipo de mudança no poder de Arthur Lira ou eventualmente alguma ação investida, vamos dizer assim, interna da casa contra ele. Agora, sem dúvida nenhuma, o Lira deve reclamar dessas operações, falar de perseguição política e de modo que a situação dele passa a depender muito do que essas investigações vão revelar ainda, porque foram encontrados alguns documentos, não quer dizer necessariamente que haja algum tipo de envolvimento direto dele. Essas pessoas também que foram alvo mais direto da operação, se eventualmente falarem alguma coisa que comprometa o Lira, a situação dele pode ficar mais delicada. Então, não é bom para essa aproximação que o governo está tentando fazer com o Arthur Lira, com a Câmara dos Deputados, porque por mais que se diga, todo governo diga, a Polícia Federal é independente, quando algum político relevante é alvo desse tipo de ação, ele enxerga sempre ali o dedo do governo tentando enfraquecê-lo. Então, obviamente que isso pode criar alguns ruídos, vamos dizer assim, nesse canal de comunicação entre o governo e Arthur Lira. Mas eu não acho que isso seja um grande problema nesse momento para essa aproximação que está acontecendo entre Lira e governo. Também não acho que isso vá comprometer no cenário de curto prazo o andamento da agenda legislativa. Vale dizer que a gente tem, pelo menos até o recesso, a tentativa de se concluir a votação do marco fiscal, o projeto de lei do CARF e também a reforma tributária. E aí, gostou desse conteúdo? Olha, de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, tem muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC. Eu te espero no Expresso da Manhã. Até lá!